E no Vozes ao Conhecimento desta semana, traremos a obra Rezar com os Salmos. O livro traz uma seleção de 60 salmos cuidadosamente escolhidos para diferentes momentos da vida, oferecendo uma forma de oração devocional que conecta o leitor a Deus por meio de preces breves e profundas. O nosso entrevistado será o autor Dom Bruno Lira. Você é nosso convidado. Até lá!